Aplausos 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 Chorei e choro nessa viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nessa viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nessa viola Osa também Sinto saudade Suspiro também Vão verificar Osa também Amém Adeus a Deus Coração e moço De minha cabeça Mãe 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 Mãe